O que é o mecanismo? Descreva. Olha, basicamente a política no Brasil funciona da seguinte maneira. Os grandes partidos têm seus candidatos e são financiados por empresas que têm interesse em receber verbas públicas, prestadores de serviço para o Estado, particularmente construtoras e grandes bancos. Essas empresas, então, financiam todos os partidos. A mesma empresa que investe na campanha do Aécio investe na campanha do Lula ou da Dilma. E, bom, algum desses políticos é eleito e esses políticos, então, têm que compor o seu governo e depois devolver o investimento que essas empresas fizeram nas campanhas eleitorais. Então, como é que eles fazem? Eles apontam pessoas-chave para cargos importantes. Quanto maior o orçamento de um cargo, mais importante ele é. Então, diretor de abastecimento da Petrobras vale muito. O diretoria do Correio vale um pouco menos. Aí tem um loteamento de cargo para garantir a maioria do governo no Congresso. Esse loteamento, então, esses cargos são utilizados para recontratar as empresas que financiaram a campanha, pagando muito mais do que o serviço que elas prestam, e sobra dinheiro no caixa dessas empresas. Esse dinheiro, então, é lavado e vira caixa dois e é redistribuído para os políticos, ou como propina em dinheiro, ou como numa conta no exterior, ou como investimento em campanhas políticas. Isso se dá em todas as esferas, do federal ao municipal, passando pelo estadual, e envolve absolutamente todos os partidos? Sim, todos os partidos grandes. Alguns partidos menores não têm. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que, do mesmo jeito que o orçamento de Abreu Lima está inflado, o orçamento da cidade de Paracatu do Sul, na escola, que vai comprar lápis, também está inflado. Não só isso. E no legislativo, o idem, porque tem uma série de empresas que têm interesses em certas leis, etc., etc. O mesmo mecanismo funciona no legislativo. E o que é interessante, e o que acho que o Brasil não está percebendo, é que o mecanismo não tem ideologia. Isso, para mim, é a parte mais importante dessa conversa. O mecanismo opera no governo do PMDB, no governo do PSDB, no governo do PT, tanto com políticos de direita quanto com políticos de esquerda. Mas a Lava Jato é um começo de desvelar esse mecanismo? Você ainda acredita na Lava Jato? Não. Que a Lava Jato, vou repetir a mim mesmo, tem um valor heurístico, ela tem, ela já revelou, ela já expôs o mecanismo. A gente já sabia que existia um mecanismo. Não é uma novidade para a gente que a corrupção faz parte da vida do brasileiro. A mesma corrupção que tem ali na PM é espraiada pelo país. O problema é que essa corrupção está na lógica da política. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, uma pessoa honesta vai pensar 100 vezes antes de entrar na política, porque ela não vai se dispor a fazer o que precisa ser feito para se eleger. É quase que, cargo público no Brasil é quase que certidão de corrupção. Tem poucos políticos, por exemplo, Marcelo Freixo é um político honesto. Eu conheço o Marcelo Freixo sempre. Você é amigo do Marcelo Freixo, pelo menos? Sim, sou. E tem políticos honestos, mas eles são a minoria. E nos grandes partidos é uma raridade total. Não há a menor dúvida para qualquer pessoa razoável que os últimos três governos federais montaram um esquema sistêmico de corrupção entre PT e PMDB. E a mesma coisa vale para o PSDB. Ultimamente eu tenho olhado para o Supremo Tribunal Federal e ficado preocupado, porque o fato do Aécio ainda ser senador é estarrecedor. Não dá. Em qualquer país normal tem coisas estarrecedoras, que você olhando de fora, por exemplo, a Odebrecht ainda existe. A Odebrecht destruiu o Brasil. Destruiu. Praticou corrupção. Aliás, não foi só o Brasil. Fez no Peru. O Debrecht não pode existir. Esses partidos que você citou também não. Muito menos esses partidos. Mas aí o vácuo político que aconteceria... É melhor o vácuo do que o espaço político ocupado. Pô, eu não vou falar a palavra, porque eu não quero falar nenhum palavrão. Mas não dá. Ou a gente vai seguir a lei ou não vai. Por exemplo, o PT, o PSDB e o PMDB, só o volume que eles operaram de Caixa 2, se o Gilmar Mendes não tivesse sido presidente do Supremo Tribunal Federal, tinham que ser extintos. E o Temer não poderia ser presidente. Ele teria que ter sido cassado junto com a chapa da Dilma. E o Temer não pode ser presidente do Supremo Tribunal Federal, 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 não pode ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Obrigado.